Olá turminha terceiro ano, hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre cálculo mental. Durante essas últimas aulas eu vim falando para vocês que existem várias formas de a gente fazer cálculo. Mostrei a vocês aqui na aula passada o ábaco, o material dourado, além disso nós temos a pontinha com o algoritmo usual normal, com os números. Além disso também temos muitos outros instrumentos que auxiliam esses cálculos, como calculadora, computadores, hoje até os celulares também dão esse apoio. Mas é importante também que a gente pense nesse cálculo, mesmo tendo o apoio desses outros recursos, a gente precisa pensar sobre o que a gente vai fazer. E é toda essa ideia que vem a partir do cálculo mental. Alguns cálculos a gente consegue fazer mentalmente não não possui nenhum desses recursos, outros a gente precisa para tirar a prova, para ter a certeza. Essa ideia de cálculo mental, ela vem se aprimorando e vem facilitando. A gente consegue fazer o cálculo mental desde quando a gente começa a estudar sobre dobro, trigo, isso aí já são recursos utilizados para que a gente venha se aprimorando dessa estratégia de cálculo. Outro recurso também muito utilizado para isso são as retas numéricas, onde a gente vai fazendo as sequências numéricas até chegar ao nosso resultado. Resultado, outra forma de realizar um cálculo mental de um número mais complexo é realizando o arredondamento ou aproximação do valor. Com isso a gente consegue também fazer cálculos, tá? Mas como eu falei no início, é importante que a gente pense sobre o número, sobre os algarismos que nós vamos utilizar, tá? Na atividade de hoje, nós vamos realizar alguns cálculos mentais. E esses cálculos têm como apoio, principalmente na primeira e nas últimas questões, nós temos regras numéricas, tá? A primeira com distância e a última também. A primeira com distância entre cidades e a última com distâncias percorrida por corredores, né? Uma pista de corrida. Então, na atividade de hoje eu quero que vocês façam isso com muita atenção, observando essas distâncias. E nas outras atividades é com retiradas. Então, para fazer algumas retiradas e acréscimos, na verdade, adição e subtração. A gente está fazendo por decomposição. Lembrando que é decomposição? É separar por partes. Eu separo as posições. É unidade, dezena, centena. Nesse caso aí a gente só vai utilizar unidade e dezena. Então, a gente vai separar por partes, vai decompor para poder fazer esses cálculos. Vocês vão ver que mesmo mentalmente, sem recurso de nenhuma continha, sem recurso de calculadora, a gente vai conseguir fazer tranquilo. É só a gente se organizar, ter muita paciência, muita calma e se concentrar e a gente consegue fazer, tá? E a terceira questão também é completando de uma forma muito fácil, que também é uma das bases do cálculo mental. Eu falei para vocês que a gente começa a entender um pouco melhor o cálculo mental com continhas de dobro, triplo. E aqui também traz umas continhas que fazem a gente compreender e se aprimorar desse recurso, que é de mais dez, de menos dez, que são números mais fáceis de a gente trabalhar, tá? E depois que a gente concluiu de dez, a gente vai para o de pinto também, tá? Então, como eu pedi a vocês na aula passada, muita atenção e vamos lá. Quero depois saber de vocês, viu? Quais foram as dúvidas e o que foi que vocês acharam dessa atividade?